A FM 90,9 em Açú, a Rádio Princesa do Vale, está oficialmente em funcionamento. A solenidade que marcou a migração aconteceu na manhã de hoje. A emissora Princesa do Vale, que há 38 anos operava na frequência AM, estava no ar desde o último dia 20 de agosto em frequência FM por período experimental. Hoje apresentou ao ouvinte de Açú e região uma programação para lá de especial. A emissora pertence ao Grupo TCM de Comunicação, que também tem a Rádio Vale do Apudi e a nossa 95 FM aqui em Mossoró. A diretora do Grupo TCM avaliou a importância do serviço prestado pela Princesa do Vale ao longo do tempo e avaliou também a migração da AM para a FM. Nós aqui estamos há 38 anos. Quando eu digo nós, estou me reportando a presença de Milton Marques de Medeiros, o empreendedor que trouxe essa rádio para a Açú, juntamente com uma equipe de senhores aqui da cidade, eles perceberam que havia essa autórga e como o tempo vencia, foi necessário agilizar naquela época a instalação de um AM. Hoje, 38 anos após, estamos chegando com um sinal de alta fidelidade e de muito mais alcance. É a nova princesa FM na cidade de Açú. Algumas autoridades de Açú prestigiaram a solenidade que marcou a nova fase da Princesa do Vale. Eu fico feliz em estar participando dessa mudança, desse engrandecimento, que é essa transformação de um AM para um FM. E vocês que são da comunicação sabem a importância de você se tornar um FM, vai mais longe, a qualidade é diferente. Então, também, assim como a mudança em toda a sua programação, é importante que esteja e tenha. E eu fico feliz aqui a todos que fazem parte da nova FM, que eles trilhem com muita responsabilidade, com muita parceria, com essa idoneidade que existe já na rádio. A emissora, que tem uma credibilidade já constatada em nossa região, esperar que realmente possamos fazer parte dessa nova etapa com o FM. E com a certeza de que a nova FM, agora 90.9, continuará desenvolvendo o papel fundamental na nossa região de credibilidade, de oportunidade, né? Para a nossa cidade do Vale do Açú, como as outras cidades circunvizinhas, né? A história da Princesa do Vale foi contada através de um documentário apresentado na própria solenidade. A Princesa do Vale opera agora na frequência 90,9, uma migração para a FM que vem acompanhada de muita tecnologia. Todo o equipamento da Princesa do Vale foi trocado e o alcance foi ampliado. A diretoria visitou as novas instalações que já estão sendo utilizadas.